Com a proximidade do dia das crianças, celebrado no dia 12 de outubro, o comércio já se prepara para as vendas de produtos infantis. Mas é bom ficar atento a algumas dicas para fazer um bom negócio e não ter dor de cabeça após a compra. Como fala o coordenador do PROCON em Balsas, Pablo Douglas. Nesse período, onde a alegria toma conta dos nossos corações, até porque a gente quer presentear nossos filhos, sobrinhos. E eu, como pai, sei bem dessa questão, dessa alegria. Porém, é importante que nós, consumidores, tenhamos um certo cuidado. Onde os profissionais advogados, o PROCON, fazem um alerta. A primeira coisa que o consumidor deve colocar na mente é pesquisar. Porque daí a gente consegue observar nas pesquisas de preços que nós fazemos, um valor exorbitante de um produto para o outro. Ou seja, muitas das vezes o consumidor acaba comprando um produto muito caro e poderia estar comprando um produto mais barato, mais em conta. Após se decidir pela compra, o cliente não deve deixar de verificar as condições de pagamentos, certificando-se dos juros cobrados e o preço final do produto. E ainda, as condições de troca pelo mesmo. Então, por uma questão de não ter pesquisado, ele acaba levando o produto mais caro. Então, o primeiro ponto é a questão de você pesquisar. O consumidor sair procurando aquele produto, aquele presente para o seu filho, enfim, de uma forma cautelosa. Se após a compra, o consumidor certificar alguma avaria no produto, ele tem direito à troca munido de um cupom fiscal. E retornando ao estabelecimento, se não houver o mesmo produto nas prateleiras, o estabelecimento deve ressarcir o consumidor. Então, é importante que você, antes de você adquirir aquele produto, que você cheque com aquela determinada empresa o tipo de política interna existente lá, tá? Porque, assim, a gente tem que separar. Embora as empresas coloquem lá que aquele determinado produto não tem garantia, lógico que a gente sabe que é uma prática abusiva. Todo produto tem garantia, independentemente que esteja em promoção, né? Porém, em algumas empresas, existe uma política interna dentro da empresa, certo? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se o produto apresentar algum defeito, a empresa é obrigada, sim, a trocar. Agora, caso a empresa não, aliás, caso o produto não é aparente, esboce um defeito, a empresa não é obrigada a trocar. Digamos que você comprou um celular rosa e foi levar para a sua namorada. Chegou lá, sua namorada disse que não quer aquele celular rosa, quer um celular azul. Então, aí, o consumidor, a empresa, na realidade, não está obrigada a trocar. Por quê? Porque não apresentou um defeito, né? Aquele produto você quer trocar, quer fazer a devolução por uma questão interna, né? Questão de cor. Então, é importante que o consumidor se atente a esse tipo de questões. Então, é importante que o consumidor se atente a esse tipo de questões. E aí